Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação e Todesquine Sorocaba. Olá, hoje a gente está aqui no Faça Você Mesmo Casa Luxo. A gente vai ter sempre uma surpresa, uma novidade para vocês colocarem a mão na massa com as coisas simples que vocês têm em casa. Hoje nós juntamos aqui duas coisas que estão super em alta, o caixote e a tinta lousa. As tintas Pignos forneceram essa e disseram que essa é a ideal. E uma lixa P150, porque o caixote ele vem com algumas farpinhas. Então só dá uma lixadinha para tirar o excesso para a tinta pegar melhor. Eu já dei uma lixada, mas capaz de ainda ter sobrado alguma coisinha. A tinta lousa as pessoas têm usado muito até em cozinha, coloque o menino do dia, quarto de criança, porque as crianças ficam brincando. Aonde não tiver problema com o pozinho do giz. E os caixotes, os caixotes são de feira mesmo, esse é um pouquinho menor, mas tem outros vários tamanhos. Você encontra em supermercados, tem que pedir, né? Ou tem até lugares que vendem. Já foi a vez do palo, tinha o caixote até como mesa de centro. Quando ele é colocado invertido, como prateleira, com revista, com várias coisas, CD, porta CD. E eu tinha pensado em fazer ele com lousa e colocar para bichinho de criança, brinquedinho pequeno que acaba perdendo. E aqui eles escrevem o que eles quiserem, uma maneira de fazer um negócio mais divertido e sair do que sempre a gente vê. A gente já fez até algumas coisas aqui com adesivo, poderia adesivar, mas o adesivo não vai pegar tão bem. Então eu acho que essa é a lixa para caixote, para madeira. Então só tirar os excessos e ver como ela vai adentrar aqui no caixote. A gente já colocou aqui um pouquinho. E vamos virar. Não faz muita bagunça, mas você pode ir em algum lugar que possa sujar um pouco, né? Ainda mais para quem não tem muita prática. Eu acho o pincel mais difícil, você tem que ir e voltar. Eu acho que o rolo é mais fácil. Fica mais uniforme, até porque a madeira do caixote é meio compensada, é meio difícil. E o que eu andei vendo, o que a gente pesquisou, é que você vai com o rolinho de um lado e volta com o rolinho do outro lado. Ela vai pingar bastante por isso do jornal. E você tem que dar umas três de mão para ela ficar e tem que esperar secar. Vou tirar aqui um pouco para não cair tanto. Aí vai por todos os cantinhos, para não deixar vestígios do caixote. Agora tudo isso é uma brincadeira. Você vai testando, vê o que dá certo, o que não dá. Agora eu acho a tinta muito legal, porque ela é versátil. Você multa, apaga, escreve de novo. E tem em vários lugares, escritórios, eu já vi bastante restaurante. Vou pintar todos os cantinhos desse primeiro plano. Que o pincel você ficaria mais tempo. Talvez depois, em alguns cantinhos aqui que eu já estou vendo, seja necessário. Mas é que como uma coisa mais rápida e mais uniforme, o rolinho é melhor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campo Lim. Telefone 3357-6057. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Tem que ser compartilhada. O que tem tudo a ver com a Todeskine. É um parceiro nosso. Que é a construtora de Velasco. A gente está no Plaza Madrid Campo Lim. E aí você vai falar. Mas na academia, o que tem a ver com a Todeskine? O Plaza Madrid Campo Lim tem tudo a ver com a Todeskine. Está forrado de produto da Todeskine. Até aqui na academia, a moldura do espelho é toda a Todeskine. Bom, mas eu na verdade quero falar realmente do Plaza Madrid Campo Lim. Porque ele é muito legal. Deixa eu parar isso daqui, senão vai acabar meu fôlego. Ele é muito legal. Até porque a gente está num espaço que eu adorei. Por isso eu quis começar por aqui, que é a academia. Eu adoro fazer ginástica. Mas vocês podem perceber que eu estou bem sem forma. Que eu acabo perdendo o fôlego. Porque eu tenho muita preguiça de me locomover até uma academia. Então por isso que eu achei esse espaço fantástico. Porque você vai morar num lugar que tem uma academia de verdade. Não é um quadradinho, dois por dois com uma esteira. Se você olhar um espaço super amplo de convivência. Onde você vai conhecer o seu vizinho. Onde você vai praticar esporte com o seu marido, com o seu filho, com a sua filha. Então é muito legal. Não sai daí. Fica nesse sofá porque você vai conhecer muito mais esse empreendimento agora. Tem muito espaço. Bem interessante. Muito legal. Muito divertido. Para você conhecer. Segue a imagem. Aqui no Plaza Madri Campolinho. O lazer ele é completo. Está tudo muito equipado. Salão de festas com área de apoio. Brinquedoteca. Playground. Com tudo feito de madeira. Com toda a segurança. O Play Baby. Você vai ver todo coloridinho. Para a criança ficar muito alegre. Se divertir bastante aqui. Espaço Mães. Tem também espaço Leitura. Espaço Zen. Espaço Gourmet. Olha que graça que está o espaço Gourmet. A composição foi feita da Pedra da Pia com os nossos móveis. Tem o solário. E tem piscina para adulto. E para criancinha. Tancinha. Tudo montado e estruturado. Porque é assim que a GV Lasco entrega para você. Toda a área você vai ver aqui no Plaza Madri Campolinho. É só vir visitar. Animou? Mas vamos parar agora. Porque eu quero entrar no apartamento decorado. Só que eu vou me arrumar. Porque para estar à altura de um empreendimento da GV Lasco. Eu tenho que estar um pouquinho mais sofisticada. Mas não vai demorar muito não. Porque a mágica da TV você vai me ver em um segundo. Vamos lá? A Luxi Iluminação. Uma loja completa. Do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto. E atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Com licença. Gente, que gracinha que ficou decorado. Olha quem está aqui. O Cristiano, sócio-proprietário da GV Lasco. Que idealizou todo esse empreendimento para você conhecer, para você morar. Vamos lá? Vem cá. Olá, Cristiano. Tudo bom? Tudo bom, Elaine? Cristiano Moura, me conta um pouquinho dessa história aí da construtora. Então, a construtora, Elaine, ela iniciou aqui em Sorocaba há oito anos atrás. Na verdade, foi a visita do empresário espanhol, que é o sócio majoritário da empresa, que veio em Sorocaba e se encantou com a cidade. E ele sempre quis muito investir no Brasil e em imóveis. Então, quando ele chegou em Sorocaba e viu o desenvolvimento e viu a beleza da cidade, ele se encantou e aí nasceu a GV Lasco. Eu adoro escutar isso, porque assim, eu me considero sorocabana. Eu vim para Sorocaba, eu era bebê de colo, tinha seis meses de idade, meus pais mudaram para cá. Então, na verdade, a minha história foi aqui. Tudo que aconteceu na minha vida, ela foi aqui em Sorocaba. Então, para mim, é um orgulho, eu adoro escutar quando as pessoas falam Ah, gostei demais de Sorocaba, que cidade bonita. Ou mesmo quando aparece na televisão alguma coisa de Sorocaba, eu falo Gente, eu sou de Sorocaba. Então, perceber que tem pessoas de fora, inclusive, por exemplo, da Espanha, que vêm para cá e se encantam com a cidade, é para a gente um orgulho muito grande. Muito grande mesmo vocês terem escolhido estar implantando a empresa de vocês aqui. E em relação a Todeskine, como é que surgiu a ideia de estar já oferecendo para o cliente dentro do empreendimento, produtos da Todeskine. Isso eu digo até porque eu percebo que toda a área comum, ela também tem Todeskine. Então, até aí a gente já começa a perceber a preocupação da qualidade. Tem empresas que oferecem a área comum sem a parte de decoração, sem elementos decorativos, mas a Arja Velasco, ela realmente quer entregar isso tudo prontinho para você. E isso começou a acontecer há quanto tempo? Quando a empresa iniciou, ela iniciou fazendo casas de alto padrão, na verdade. Então, nós fizemos mais de 30 casas já em vários condomínios de alto padrão na cidade. E desde a primeira casa que a gente vendeu, os clientes sempre nos procuravam para perguntar quem você pode me indicar para fazer os meus móveis, os modulados, que parceira você me indica? E a gente, lógico, nosso nome estava envolvido. E queríamos uma empresa forte, uma empresa que desse qualidade e resultado para o cliente. Porque senão depois ele ia me perguntar, poxa, você me indicou essa empresa e a empresa não foi boa? Bom, isso nunca aconteceu. Desde a primeira casa, o cliente super satisfeito, não parou mais há oito anos. E quando a gente abriu todo o braço da empresa, que foi realmente para construir imóveis em volume, nós fizemos já condomínios de casa e vilagem, prédios, não parou também mais a parceria. Por quê? Porque tudo que envolve os prédios, área de lazer, é importante para mobiliada, equipada. E nós vamos equipar e mobiliar com o quê? Auto padrão. Quantos empreendimentos você, hoje, a gente teria aqui em Sorocaba da Árgea Velasco? Nós temos cinco empreendimentos hoje já da Árgea Velasco em Sorocaba, né? Três deles já entregues, dois em andamento. E todos eles sempre com a toda esquina, sempre com a sua parceria gostosa. E a Árgea Velasco hoje já é conhecida no mercado, quando a gente fala em qualidade e alto padrão, nas construções, por quê? Porque sempre prezamos em fazer um imóvel do jeito que nós gostaríamos para nós mesmos. Fala, Lampicinho, o que você entrega para a pessoa que vem morar? Como que ela vê esse apartamento quando ela pega a chave? Bom, a Árgea Velasco sempre prezou por um alto padrão de qualidade e acabamento. Então, a nossa preocupação é que o cliente entre e não crie uma obra dentro de um apartamento novo. Então, a gente já entrega os apartamentos, todos eles, com o que você está vendo aqui no decorado. Porcelanato 60x60 Portinari nas salas, circulação, lavanderia e cozinha. Todo o trabalho de gesso com fogo, sancas, molduras. Toda a preparação para ar-condicionado, já com a tubulação de cobre passada. Entregamos também metais com o quarto de volta, cubas de apoio nos banheiros. Ou seja, a ideia é que o cliente entre no apartamento e ele faça apenas boxe, espelhos e modulados. E decoração, lógico, para que ele possa mudar. Então, ele não cria uma obra dentro de um apartamento novo. É, mas aqui a gente já consegue fazer com que o cliente se sinta em casa. Porque o decorado, ele tem todos os elementos decorativos. Você vai ver vasinho, você vai ver quadro, colcha, geladeira, fogão. Então, realmente, a hora que você vê o decorado, você já vai se sentir em casa. Você pode reproduzir esse projeto ou você pode ir na loja fazer um projeto personalizado, com as suas necessidades. A gente aqui, na verdade, propõe quarto de casal e dormitórios. Tem gente que prefere estar construindo um home office. Tudo isso é possível fazer no caso da Tudasquine. Mas aqui tem todo um charme com os elementos decorativos. Porque tem uma preocupação do decorado, tem uma preocupação da Gevelasco de auxiliar na sua visualização desse espaço, da sua casa, da sua futura casa. A gente pode dizer dessa forma. Agora, tem uma curiosidade muito grande. Na verdade, isso acontece com N empreendimentos daqui de Sorocaba. Que eu gostaria de saber como é que chega nesse nome. Porque, por que Plaza Madri? Por que Plaza Madri Campolim? Bom, Campolim a gente sabe, porque nós estamos no Campolim. Mas e o Plaza Madri? Bom, o Plaza Madri tem três motivos por esse nome. Primeiro, claro, o sócio majoritário da empresa, como eu disse, é um espanhol. Então, é muito importante isso. Todos os nossos empreendimentos têm alguma coisa ligada com a Espanha. Segundo, porque nós já fizemos um Plaza Madri, que foi na Vila Jardim e que foi sucesso total de vendas. Sucesso total para a Gevelasco, para toda a Tudasquine, para todos nós. E também, porque o nome Plaza Madri é um nome que... A praça maior na Espanha é o maior cartão postal da Espanha. É onde as famílias e os amigos se reúnem, se confraternizam. Então, para que as pessoas que morem aqui, que sejam nossos futuros clientes, né? Que vão morar aqui no Plaza Madri, possam ter essa essência de se confraternizar, de conviver em família, em amigos. Nossa, isso é muito evidente, né? A gente já viu a parte da academia. A área comum, ela é muito ampla. Ela realmente está propondo isso. Eu até brinquei, assim, porque a academia não é um quadradinho de dois por dois com uma esteira. Não, você tem um espaço ali para você conviver com o seu vizinho, para você conhecer o seu vizinho e ali poder você estar conversando, interagindo. E você não vai estar só vivenciando realmente a sua casa. Você vivencia todo o prédio de uma maneira muito prazerosa. Isso já é proposto desde o início do projeto da Gevelasco. Eles têm realmente essa preocupação. Eu nem imaginava, quer dizer, essa questão da Plaza Madri, que realmente é todo um entorno, assim, com barzinhos, pessoas. Você vê em fotos, muita reunião de gente, né? Óbvio, uma aglomeração. Mas uma aglomeração prazerosa, onde as pessoas vão estar se conhecendo, conversando. E isso é muito evidente aqui no prédio, né? Tanto na brinquedoteca, que é muito ampla, já está toda montada. O espaço gourmet, a academia, como eu falei, a própria entrada do prédio. Já tem um sofá, um espaço super bonito, com um lustre maravilhoso, espelho. Isso já está tudo pronto. Na verdade, é só você finalizar a parte de imóveis, de planejados, que você já vai poder mudar. É pegar, preparar as caixas, preparar as malas e vir morar. Porque o empreendimento realmente está praticamente entregue. Aliás, isso é uma preocupação muito grande da Gevelasco. O Plaza Madri Campolim, ele já está praticamente concluído. E isso não é assim, ah, começamos a comercializar há um ano e agora a gente está falando dele. Não. Na verdade, ele sempre se propõe a iniciar a comercialização quando o empreendimento está quase pronto. Quero agora que vocês conheçam o apartamento. Vocês vão ver que gracinha que está tudo. A proposta que o Cristiano criou na parte de planejados mesmo, na parte de decoração, todos os elementos, luminária, como eu já disse, vazinho, quadros. Está tudo muito bem composto, está valorizando muito o nosso material. Então, eu só tenho a agradecer, Cristiano, o seu trabalho aqui realmente foi fantástico. Eu acho que valorizou muito mais ainda os nossos produtos, que realmente são bonitos. A gente vê a madeira, tudo parece muito natural, tudo muito bem colocado. Mas a forma como você trabalhou deu mais vida ainda. E como é que a pessoa faz para chegar aqui? Bom, aqui nós estamos situados na rua Antônio Pérez Hernandes, 1255, no Campolim. É a rua do Mercadão do Campolim. Então, é muito fácil, é o último empreendimento à esquerda. A rua é sem saída, né? Sem saída. Isso dá uma privacidade muito legal para quem vai morar aqui. Porque realmente só vai chegar ou seus amigos, ou sua família. Então, isso é um ponto muito positivo para esse empreendimento realmente. E para adquirir esse imóvel, com quem a pessoa vai falar? A pessoa vai se dirigir até que é o nosso plantão de vendas, né? Já aproveita e conhece o deporado, todas as áreas de lazer, que estão totalmente equipadas, totalmente mobiliadas, inclusive com toda a esquina, que é o outro diferencial da Jevelasco. A gente entrega todas as áreas comuns mobiliadas e equipadas e decoradas. Ou seja, o condomínio não vai ter esse custo para os moradores. Então, você vem aqui e procura o Juliano, da JMA. Ele vai ter prazer em atender vocês. E como é que vocês se encantem? Como todos nós estamos encantados aqui. Vamos começar aqui, então, pela sala, que a gente já está nesse espaço super aconchegante. Eu já estou vendo aqui na minha frente um home, todo feito com a madeira tagliato. Aliás, essa madeira, ela é bastante presente nesse espaço. E como surgiu a questão do projeto nesse espaço aqui, em relação à Jevelasco? Quem que idealizou realmente todo ele na empresa de vocês? Nós temos um grupo de arquitetos, né, Helene, que trabalha sempre conosco. O Antônio Carlos Forione foi o idealizador do projeto em si, arquitetônico. E trabalhamos também com um grupo de profissionais de São Paulo, que sempre nos dão essa ideia de decoração, de imagens. Então, a gente também tem um diferencial. Nós costumamos sempre, primeiro fazemos as imagens. E depois a gente costuma fazer os decorados 100% fidelizados às imagens 3D. Então, surgiu daí essa ideia e por isso ficou esse encanto. E do lado a gente tem a sala de jantar, que eu vejo que até a mesa foi feita pela Todeskine, né, tanto a parte de madeira quanto o tampo de vidro. E a ideia de trabalhar com essa madeira rústica, o alumínio e o vidro preto, eu acredito, pelo menos eu vejo dessa forma, realmente deixou o ambiente bastante sofisticado. E ainda compõe para dar uma certa vida a parte decorativa. A gente tem um quadro muito bonito do Picasso, né, uma reprodução do Picasso. O papel de parede que faz com que isso se destaque mais. E é uma mesa de seis lugares, né, podendo ainda ser colocada uma sétima cadeira nesse espaço. Sim, a preocupação nossa foi que é um ambiente aconchegante, mas ao mesmo tempo que as famílias pudessem almoçar juntas, jantar juntas. Então, uma mesa de seis lugares, uma mesa que você vê realmente com um espaço de circulação perfeito. Ou seja, tudo foi realmente pensado para que uma família pudesse ser feliz aqui dentro. E a cozinha americana, que é uma coisa muito em voga hoje em dia. As pessoas gostam de estar cozinhando, de estar às vezes até lavando o prato, que é uma parte que ninguém gosta ainda mais fazer isso sozinho. E aqui você pode estar fazendo todo o processo de uma cozinha e estar conversando com as pessoas que estão sentadas, que estão tomando café, que estão bebendo, até no momento de lazer, tomando um vinho. Então, a questão da cozinha americana, eu acho que realmente ela é um fator muito importante aqui no empreendimento. Ela é mais aquela questão de realmente interagir, das pessoas estarem convivendo junto. Ou seja, o próprio projeto do apartamento, ele propõe isso. Mas agora a gente vai para mais um espaço, que é aqui a cozinha, com mais produto Todeskine, entrando ainda com frente de vidro, a madeira que é com o tagliato também aparece aqui, mas quebrando um pouquinho a rusticidade com o vidro branco e o perfil de alumínio. Mas eu quero mostrar mais ainda para vocês. O apartamento tem o quarto do menino. Na verdade, é claro que isso aí são propostas, porque, como eu disse, você pode estar fazendo nesse espaço um home office, pode ser um quarto de menina, pode ser o quarto dos gêmeos. Na verdade, tudo vai depender do projeto que você tiver disponibilidade e vontade de fazer nesse espaço. A suíte do casal, que eu acho que é um espaço que valorizou muito o produto da Todeskine, ele é praticamente 100% Todeskine, eu falo praticamente 100% e você vai entender. Porque o que não é Todeskine aqui são só as luminárias, os quadros e os vazinhos. Na verdade, a cabeceira também é Todeskine, muita gente nem conhece, mas a gente tem cabeceira estofada, tem várias opções de tecido. A parte dos armários, claramente, é Todeskine. Foi empregado muito espelho, isso está muito em voga. Também na cabeceira da cama, na parede que está atrás dela, tem um espelho que amplia o espaço, deixa ele bem agradável. Para compor essa suíte, a gente tem o banheiro do casal, é óbvio. Foi também feito um armário, ele já está aqui montado para você poder estar visualizando. Então vamos encontrar o Juliano, vamos descer, vem comigo. Você vai conhecer e vai poder falar direitinho com ele, tá bom? Olá, então você que é o Juliano. Muito prazer, Juliano, eu sou a Helene da Todeskine. Tudo bom, Helene? A gente está aqui gravando hoje, o Momento Todeskine. E queria mostrar um pouquinho desse prendimento, a gente já falou lá em cima. A ideia é trazer todo mundo que está procurando uma casa para morar, um apartamento para morar, vir conhecer aqui o empreendimento Plaza Madri Campolim. E o Cristiano falou que é para estar falando direto com você, exatamente isso. Exatamente, pode vir me procurar. Eu estou aqui todos os dias, inclusive sábado e domingo, das 9 horas da manhã até 6 horas da tarde. E se você não está procurando um empreendimento porque você já tem uma casa, um apartamento para morar, mas está procurando planejados, Todeskine é o lugar certo. E melhor ainda, vai lá falar comigo, me procura. Não tenha vergonha não, chega lá e fala, ai, queria falar com a Helene. Vai ser um prazer enorme estar recebendo você lá na loja. Bom, esse foi mais um Momento Todeskine, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda mais na companhia do pessoal da Gevelasco, que tem a mesma seriedade que a Todeskine, é a mesma ideologia de empresa. Então, é um parceiro para a gente divulgar, eles divulgam a gente e assim é que funciona tudo. Um beijo grande, até a próxima. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Todeskine Sorocaba e a Luxi Iluminação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti